A cruz no chão Ao seu lado carrasco O martelo na mão Olhando os pregos E a multidão Sente o grande vazio No seu coração Pegaram o mestre Deitaram sobre a cruz Abriram seus braços Não viram sua luz Juntaram seus pés Chamaram o carrasco E ele se achegou E ao lado do mestre Se abaixou E o martelo subiu Subiu, subiu Sobre os pregos Desceu 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 E bateu 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 Ergueram a cruz Lá estava Pregado No mundo A luz Nenhum gemido Sequer soltou Todos viram em seu rosto A marca A marca da dor Seu sangue Jorrando Batendo no chão Viu em todos Os homens A ingratidão Mas não se rirou Pediu ao pai perdão E o pai perdoou Recebeu Seu espírito E chorou Sua cabeça tombou 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 Sobre o peito Caiu 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 E morreu 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 Tudo em silêncio Nem as aves cantavam Nenhum som se ouvia Maria olhou A tumba vazia E ninguém se lembrou Que era o terceiro dia A tampa do túmulo Estava caída E o mestre Já tinha Voltado A vida Onde está o meu mestre Gritava Maria Quem o escondeu E uma voz conhecida Se fez ouvir Quem procuras Maria Eis-me aqui Eis-me aqui Eis-me aqui Estou vivo Estou vivo Estou vivo Estou vivo Estou vivo Estou vivo Estou 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 Amém